Olá pessoas, aqui é o Barba e agora no Lightroom, com um único clique, você consegue selecionar a pessoa que você fotografou, e aí você edita do jeito que quiser, mas também você consegue editar o céu, com um único clique você seleciona o céu e aí edita como quiser. Isso é só um gostinho do que eu vou trazer nesse vídeo, que eu comento sobre essa nova atualização do Lightroom, que traz a ferramenta fantástica que é as máscaras, mas isso tem um preço. Sobe a vinheta. Se você não é inscrito nesse canal, clica aí embaixo em inscrever-se e clica no sininho do lado, assim você não perde nenhum vídeo desse canal querido que te traz tudo sobre o Lightroom novo. Olha só! Gente, é o seguinte, eu sempre me dediquei a falar sobre o Lightroom versão gratuita. Se você me acompanha, sabe que há muito tempo eu faço tutorial sobre o Lightroom, e era sempre a versão gratuita. E aí, tem esse recurso premium, novo, que se chama máscara, e antigamente se chamava seletivo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá! E eu vou fazer tudo isso do iPad, tá gente? Porque eu acho que fica com uma tela maior para você visualizar, mas vai ser a mesma coisa para o smartphone, a diferença é que você vai ver o menu na lateral e não embaixo ali, como é o smartphone. Então, vamos lá! Eu vou começar com essa foto aqui, que ela está feita em RAW, Apple Pro RAW, tá? E só nessa foto a gente já consegue destrinchar aí quase tudo da nova ferramenta. Que ela fica aqui, ó, nesse circulozinho aqui, ó, que antes se chamava seletivo, como eu falei, e agora se chama máscara. E aí, ó, você pode adicionar, são vários tipos de máscara, tá? Selecionar assunto, que é basicamente a seleção da pessoa, do animal, enfim, do sujeito da sua foto. Selecionar o céu, que é autoexplicativo, tá? Você seleciona o céu. Pincel, você pode pintar trechos que você quer editar, por exemplo, se eu selecionar o assunto, vou selecionar ela toda, né? Mas eu poderia selecionar apenas o rosto dela. E aí, eu uso o pincel para isso. Gradiente linear, a gente vai ver isso nesse vídeo, como é que eu usava antes e uso até hoje. Gradiente radial, que é a mesma coisa, só que circular. Gama de cores, e aí você vai trabalhar, literalmente, a seleção de uma cor. Por exemplo, eu posso selecionar esse verde aqui, e trabalhar apenas a edição desse verde aqui. Gama de luminosidade, que vai selecionar as áreas claras ou as áreas escuras, né? Então, eu trabalho sombras e luzes. E a gama de profundidade, que não está podendo selecionar aqui, mas eu vou mostrar para vocês o que se trata isso. Que pouca gente, inclusive, está falando, mas eu vou mostrar para vocês do que se trata isso, tá? Então, vamos começar lá por cima, em seleção, aliás, selecionar assunto. E aí, eu clico e, ó, rapidamente, detecta. Pronto, assim. Simples assim. Aqui você está com o assunto selecionado. E aí, se eu editar aqui, se eu tirar as sombras dela, ó, vai ser apenas dela. E aí, eu ilumino o meu assunto. Mas, deixa eu voltar aqui. Mas, eu posso fazer o oposto, tá? Porque a máscara, ou ela seleciona, ou ela protege. Como? Eu posso inverter. Aqui no canto, ó, você tem esse botãozinho aqui, mas se você puxar, você vê o nome, ó. Inverter. Aí, eu inverti. Então, tudo que eu alterar, não vai alterar no assunto. Porque eu inverti, eu protegi o assunto. E aí, ó, diminuo aqui as altas luzes. E só vai afetar lá atrás. Então, eu vou aqui e volto, voltar. Vou inverter de novo. Ok. E aí, vocês viram que não é perfeito, né? Que, ó, não selecionou, por exemplo, o pé dela. Mas, ó, se eu quiser editar apenas luz, cor, sombra, eu não vou me preocupar muito com isso. Com o pé dela, né? Que eu posso até cortar o pé dela, se eu quiser, depois na foto, na edição. Mas, caso você queira, né? Inclusive, editar o tom de pele ali, nos tons. Você pode selecionar, sim, o pé dela, adicionando mais seleção a essa máscara já existente. Como? Você vai aqui embaixo. Você pode subtrair. E aí, eu posso tirar, por exemplo, a perna dela. Ou posso adicionar. Eu vou adicionar. Vou selecionar o pincel. E aqui, ó, eu consigo... Isso aqui estava mostrado, mas pode ficar assim ou assim, tá? Aqui, eu trabalho o tamanho do meu pincel. A difusão, que é o quanto as bordas desse pincel, elas ficam mais difusas, né? Para as bordas não ficarem tão marcadas. Aí, você passa um pincel. Você vê, né? A marca. Ou o fluxo, que é basicamente a transparência ali desse pincel, né? Eu deixo assim, mais aliviado, né? Uma difusão ali entre 50, 60 e diminuo um pouquinho o fluxo. E aí, eu consigo... Deixa eu até pegar aqui o pincel do iPad. Adicionar pincel. E aí, eu pinto aqui, delicadamente aqui, bem devagarinho. Faço uma pintura fina. Se eu quisesse adicionar o pé dela também. Mas eu posso simplesmente remover esse pé aqui, porque não tem necessidade, tá? Porque não vai afetar muito aqui na minha edição. E aí, o que é que eu vou fazer? Selecionei o meu assunto. E agora, eu vou inverter. Invertir. E vou fazer aquilo lá que eu tinha feito. Vou aqui nos realces. E vou trabalhar aqui, ó. Os realces aqui do fundo. E aí, eu consigo trazer toda a luz que estava aqui estourada. Porque é uma foto em RAW, né? Não tem processamento. E aí, eu melhoro. Mostra esse céu, né? Melhor. Vou adicionar de novo. E vou selecionar o meu assunto de novo. Pode ir adicionando à vontade. Inclusive, você tem opções aqui, ó. Pra você visualizar, tá? Você tem opções aqui. Quando você clica, você pode renomear. Pra você não se perder. Aqui, você pode ocultar. Pra visualizar, né? Aqui, de novo. Adicionar, subtrair. Pode duplicar. Eu poderia simplesmente duplicar. Mas eu quis selecionar de novo. Ou eu posso excluir, tá? E aí, eu selecionei de novo o meu assunto. Vou melhorar aqui a sombra dela, ó. Bem pouquinho, tá? Melhorar aqui um pouquinho o contraste também. Ok. Vou trabalhando isso aqui aos poucos, tá? E aí, o que acontece? A gente tem duas seleções. Que é seleciona tudo. Ou o sujeito, né? Mas aí, a gente vai selecionar agora o céu. Vamos selecionar o céu. Trabalhando só o céu. Pronto. Eu consigo. Ah, vocês viram, ó. Ele vai vazando aqui, né? Esse azul, ele vai vazando aqui em cima dela. E aí, o que a gente pode fazer aqui, muito rapidamente? Usar a ferramenta subtrair de novo, ó. Vou adicionar. E vou subtrair da máscara. O que é que eu vou subtrair desse céu? Eu vou subtrair o assunto. Eu poderia pintar ela toda. Poderia. Mas eu posso subtrair o assunto. Então, selecionei o céu. Subtrai o assunto. E aí, ela fica aqui, ó. Mais visível. Agora, aqui no meu céu selecionado. Eu posso diminuir um pouco a temperatura dele, ó. Olha como eu destaco aqui, ó. Esse céu aqui, ó. Só mexendo na temperatura, ó. E aí, fica até melhor de trabalhar só esse céu azul. Porque se eu trabalho o meu azul sem essa máscara. Aqui, ó. Aqui eu já saí da máscara. Aqui é a mistura de cores já padrão do Lightroom. Se eu brinco com o meu azul aqui, ó. Eu vou alterar também outras coisas que têm uma certa... Uma certa tonalidade de azul. Tem azul, em alguns momentos, no verde ciano. No azul ciano, né. Tem azul no céu. Tem azul na roupa dela. Tem um pouco de azul, às vezes, no roxo. E aí, eu vou alterar. E altera tudo, né. Eu vou para a minha máscara de novo. E aí, eu vou aqui, ó. Já pulei isso aqui. A gente já viu assuntos. Céu, pincel. E aí, eu vou para a minha gama de cores. Na minha gama de cores, eu vou selecionar... Vou dar um zoom aqui. Espera aí. Vou selecionar o azul da roupa dela. Mas está pegando muita coisa ao redor, né. Vou aplicar. Por mais que eu tenha selecionado a gama de azul... Olha o tanto de coisa que também tem azul e que é afetado, né. Mas, o que a gente faz? A gente subtrai. A gente subtrai o quê? Tudo que está ao redor. Então, eu vou primeiro subtrair ela. Subtrair ela. Subtrair ela. E aí, eu pego essa subtração e inverto. Pronto. Agora, a gama de azul está aqui dentro. E aí, eu vou aqui na minha cor. E vou mexer aqui um pouco na minha matiz. E aí, eu altero. Olha só. Eu alterei o azul da roupa dela. Eu posso refinar essa gama de cores aqui selecionada. Eu posso refinar. E aí, eu posso dar uma refinada aqui. Para tentar tirar um pouco mais da pele dela. Pronto. E aí, eu poderia, por exemplo, trabalhar outra gama de cores. Que seria essa daqui em cima nas folhagens, por exemplo. Posso selecionar aqui uma folhagem. Posso dar mais um calorzinho aqui para essas folhagens, né. Vou dar um concluído aqui. E poderia trabalhar essa imagem de outras formas também. Está aí. Combinei máscara. Combinei edição aqui, né. Tradicional. E aí, a gente sai dessa foto aqui para essa aqui. E aí, o que é que falta mais aqui? Gama de luminosidade seria o quê? Seria você pegar aqui, ó. Vou selecionar a área mais escura que tem aqui, ó. A área mais escura. Pronto. Eu quero remover o que está... Remover ela. Subtrair. Vou selecionar o assunto. Subtrair. Pronto. Agora, eu estou com as áreas escuras da minha imagem. Tirando o meu sujeito. Toda, né. Toda selecionada. As áreas escuras, tá. Estou falando de luz. Especificamente de luz. E aí, eu consigo, por exemplo, diminuir a temperatura dessa área mais escura. E aí, eu trago esse tonzinho, ó. Mais azul para a minha área mais escura. Isso é mais para estilizar a foto, tá. Ou mais avermelhado. Olha o tom mais avermelhado nas áreas mais escuras aqui, ó. Diminuo a saturação nas áreas mais escuras para ficar o preto mais profundo. Eu posso ajustar especificamente os pretos só nas áreas escuras. Ou trazer a iluminação apenas nas áreas escuras, né. Só que aí eu não quero fazer isso. Eu posso reduzir o ruído das áreas escuras, né. E isso tudo não afetando a minha imagem do meio. Porque eu consegui subtrair ela da máscara que seleciona as áreas escuras. Vamos ver aqui o que é que falta mais. Gradiente linear e radial. Vamos começar pelo linear. Eu vou mostrar para vocês como é que eu utilizava o linear até agora. Agora, com as máscaras, o que é que eu fazia antes, né. Está até aqui ocultado, mas eu vou criar um novo, ó. Eu vou... Isso aqui era antes, né, de ter todas essas opções. Chamava seletivo, mas também tinha esse gradiente linear. O que é que eu fazia, ó. Eu adicionava um gradiente linear bem aqui. Ia na minha temperatura e diminuía a temperatura. Olha só. E aí eu ganho um céu. Poderia usar isso ainda hoje? Poderia. Mas... Vamos ocultar aqui. Mas hoje eu posso simplesmente selecionar o céu. E ele vai selecionar o céu de uma forma muito rápida. E aí eu só diminuo a temperatura desse céu. Mesmo princípio. E o gradiente radial? Mesmo princípio, gente. A diferença é um círculo, né. E aí o que é que eu poderia fazer? Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Aumentar essa temperatura aqui, ó. Só que aqui está feio, mas aí eu refinaria, né. Olha só. Dá um concluído. E olha só como fica legal. O antes e o depois. Fica bem legal, né. Vou ocultar aqui para vocês verem a máscara. Vou ocultar aqui, ó. Antes. Depois. Eu acho que funciona. Já falamos de tudo, né. E agora a gama de profundidade. Aqui vai funcionar mais para quem tem iPhone com o modo retrato, né. Como é que vai funcionar essa máscara aqui? Você precisa estar usando um iPhone no modo retrato. Porém, lá em configurações da câmera, você coloca em auto eficiência. Só vai funcionar em auto eficiência. E o que é que essa máscara faz? Essa máscara, ela vai trabalhar apenas a profundidade. Aliás, você vai conseguir editar, né. Baseado na profundidade desse modo retrato. Olha só. Já apareceu aqui gama de profundidade. Porque esse aqui está em modo retrato. A auto eficiência, lá, né. Nos modos da câmera. E aí, ó. Vou criar. E aí eu consigo caminhar aqui, ó. Com essa seleção, ó. Olha só. Está selecionando o que está mais na frente. O que está em destaque. Ou o que está lá no fundo. E aí, ó. Eu consigo caminhar com essa seleção. Aqui. Isso é baseado nos metadados dessa foto. Essa foto carrega metadados de modo retrato. E com isso, o Lightroom tem integração, né. E aí você consegue utilizar essa máscara de profundidade. E aí eu vou aplicar. Vai aplicar apenas na máscara de profundidade. E aí eu faço o que eu quiser. Eu consigo diminuir ainda mais a iluminação. Sei lá. Fazer o que eu quiser aqui nessa imagem. É só para exemplificar. Tá? E aí você está afetando apenas o que está lá no fundo. Né. Baseado no mapa de profundidade. E não baseado no sujeito, no céu e nada disso. É outro tipo de máscara, tá? Mas como eu falei. Está funcionando nos arquivos dos iPhones, tá? Em HEVC, né. O modo retrato em HEVC. É isso. E aí, pessoas. O que é que vocês acharam desse videozinho? Né. Eu tentei abordar da forma mais didática possível. A utilização dessas máscaras, né. Vocês veem que em uma única foto você consegue fazer muita coisa utilizando essas máscaras. Para mim, é uma baita ajuda. Principalmente nessa coisa de selecionar uma pessoa e selecionar o inverso. E aí, me diz nos comentários o que é que vocês acharam dessa atualização. Porque vocês sabem, né. Eu saio respondendo a galera. Eu saio participando aí da discussão, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho